Você é um novo funcionário? Vou fazer um giro com você na empresa. Aqui é a cozinha industrial. Firmão? Aqui é o nosso telemarketing. E aí, firmão? Aqui é o centro de logística e distribuição. Firmão? Departamento de marketing, vida da comunicação. Firmão? E temos um ótimo plano de carreira. E aí, gostou? Firmão? Empresário que pensa grande, abre uma conta de pessoa jurídica no Unibanco. Unibanco, o único 30 horas com seu firmão. Eu digo, sua empresa. Eu digo, sua empresa.